Tava sem colete, pô, agora eu tô colete, bora. Nossa, que beleza. Opa, 4x, 4x, tem, tem, tô de bar. Dropei. Vai. Vitor, agora já era. É player aí atrás, é player. Ah, ah, ah. Derrubou? Vitor, ele tá um peito, tá um peito. Joga nele. Vitor, ele tá fugindo, tá fugindo. Caralho, ele amassou, clipei. Muito obrigado, muito obrigado. Caralho, mata o estilo a comer. Fala do boneco, fala do boneco. Ele lembrou que pode dar um deixa atirar no alto. Já ativei o Z, não foi à toa, filho. O cara é muito cara comigo, viu? Caralho, tem medo, tem medo. Da o B2. Da o B3. Tem mais um. Na direita, escutou, né? Direita aqui, ó. Vamos pegar o da direita logo aqui. Tá comigo. Aqui ele, ó, MKR. Ai, muito tiro, muito tiro. Muito quebrado, muito quebrado. Não sei. Vitor, vou ter que vazar. Vazei. Ah, mano, o cara tá aqui. Pega esse cara aqui, tem um fantasma aqui, Vitor. Calma aí, velho. Caralho, ele recorreu, ele recorreu. Vou rir lá. Reloadando, eu tô vindo. E aí, Jato? E aí, Jato? Oi. Calma, tô recuperando as armas. Vitor, tem um... Dois duos com a gente, tem que juntar aqui, boneco. Vem pra onde eu tô, vem pra onde eu tô. Tem um bem aqui no... Ó, sai! Boa. Tem um no vermelho e tem um aqui, ó. Vamo por trás, vamo por trás. Vem onde eu tô. A gente vai ficar invisível. Ele vai ser mais gente, nós tá não. Vem. Mas tem negativo aqui, ó. Tem negativo aqui, ó. Vou ver o Momó aí. Finaliza. Mais um. Terrubei o outro também. Tem Vitor. Tinha negativo aqui, ó. Tinha negativo chegando. Vitor, na parada de ônibus. Terrubei também, já foi. O que é isso, Jota? O que é isso, Jota? Vai ser finalizado lá. Tem mais um na pedra, na árvore marcador. Tá. Caiu aí, hein. Tá caindo, Vitor. Não vi onde. Com a gente ainda tem. Opa. No meio do bololo aqui, ó. Marquei, não tá. Esse cara tá de barra, não vê onde ele tá. Tá marcando a noise, me marcou. Tá aqui, Vitor. Colado. Cuidado na velocidade de lightning, reload. Vitor, foca no daqui, Vitor. Cara comigo. Morri. Tá bom, relaxa. Volta, volta, volta. Volta aqui, Vitor. Na parada de ônibus, ó. Que eu matei um cara lá. O meu loot tá bonzinho, velho. Ah, fantasma tá no meu loot. Fantasma tá no meu loot. Obrigado. Dá o bem, dá o bem, dá o bem. Você jogou? Pode cair no loot. Pode cair no loot. Não dá, não dá, não dá. Tem cara aqui, tem cara aqui. Dá bom, dá bom. Vou marcar eles, relaxa. Ai, tem um comigo. Tem negativo também, mano. Ai, tem um, mano. Eu volto, eu volto. Calma, eu volto. Caralho, era muito cara, velho. Não, eu volto. É, calma, tem calma. Tá bom, tá bom. Vou cair de eu matei o cara aqui. Que tinha um loot. Mano, eu juro, deve ter uns 4, 2 aí ainda, hein. Mas dá bom, relaxa. Olha lá, olha lá. Ah, tá bom. Ah, está saindo. Silky smooth, baby. O que você fez comigo? Agora eu corro aqui, porque vocês vão me marcar. Porra, tem uns pulos bons. Deixa eu dar uma voltinha aqui dentro também, se eu acho. Tem quanto tempo aí? Tem muito tempo indo, né? Tem 150 segundos. Tá bom, era bom, era bom. Vou tomar, relaxa. Era bom. Só preciso do arma, melhor. Pelo menos uma arma de longa distância aqui, pra eu voltar ali. Caramba, o pau quebrou ali, viu, mano? É doido? Não, não. Entendeu aqui. Ali foi F, viu? Agora, se você apostou, você tem que entender que a vida é feita de azares e sortes, né? Mas dá bom, mas dá bom. Por isso, pronto. Estou de bares, estou de nível alto, mas eu também estou de nível alto. Estou de nível 4 pro início do jogo. Se eu chegar naquela guarita ali, ó, já vê a mamãe. Opa, já me viu, né, bem? Estou te marcando. Relógio. Mano, não vai dar tempo, viu, Jotinho? Ai, fique tranquilo aí, meu amigo. Se Deus criou o relógio, foi para salvar os outros. Ó, chega um aranha lá de avião, né? Ele vai querer vir, vai querer vir. Ele vai querer vir, ele vai ver a minha, né? Ó, ele nem viu a aranha. Ó, é o cara da aranha, ó. Chegou outro cara na aberta também, ó. Não vou atirar, não, deixa não, que ela vai atrapalhar ele. Ó, já foi a momoi Não, no cara da aranha Mata o cara da barra Isso, é isso aí mesmo Ai Você fica comigo, viu, meu amor? Já tinha um minuto, agora fudeu Calma, tem que esperar as tocações Dares ali acabar Tá Sweet Tu confia no coração das cartas? Com certeza não, meu amigo Tá pronto, bora O soninho tá fulvido É o mesmo duo, viu É não Já foi eu Recabe aí Você derrubou ele? 20 segundos, Jota Não vai dar tempo, meu amigo Ai, ele bubu Respawners disabled 15 segundos, Jotinha Não vai dar tempo não Não vai deixar o salva não Não vai dar tempo não Ou é o tiçava ou segura os pontos Não, segura os pontos, segura os pontos Vamos usar a estratégia do... Você acha que eu tô aqui Mas eu não tô Calma Ah, caralho Esse cara tá fazendo aqui Ele já sabe até onde você tá, meu amigo Eu tinha o que fazer Onde é que esse cara tava, cara Eu matei esse cara Ele tava na live Ele tava na live Tava paradinho, viado Não fez de ponto não Ganhei cinquinha Pedeu não, pedeu não Porque a gente fez muita kill Saideira, Jota, bora? Bora, saideira Vai Vai ganhar, top 1, vem Pode puxar Ai, mano Meu grão-mestre Pelo menos recuperei, né É o recupera-se Pague-me, pague-me É Pagas Pagas Voltei Voltou, meu amigo Ei, Vitor Eu voltei pra gravar no OBS Amanhã eu posso postar o vídeo Esse vídeo aqui Vou ditar Cara, posta lá Vou dar copyright lá depois Como é, amigo? Vai se lascar, porra Tô zoando pra postar Só não pode colocar lá o de coringa no título Nem minha foto Nem usar minhas vozes, por favor Ah, então você passa sabe o que? Você se enterre Seu imundo Você Você lembra que eu sou seu companheiro de razeia, né Quando eu tô em São Paulo assim É nóis que tá Jotinha, com certeza você pode, meu amigo Você vai querer colocar qual título Eu vou te colocar Vou te falar qual título que vai dar bom Eu vou botar assim, ó Por isso eu e o Laude e o Coringa Somos o melhor duro do Palait Misericórdia Se você fizer isso Até o YouTube vai derrubar, mano Não coloca isso não Que a galera vai ver nós jogando E vai falar Ah, como assim? Eu sou melhor que eu sei Você tem que colocar tipo assim Ensinei Não Demos aulas de como Não É Você vai ter que pensar aí, véi Opa Duzinho, ó Xandinho em Poca Pica Tá aí Agora eu vou passar a cal Passa a cal pra mim Aperta J Aperta J Tô apertando J Tô apertando J, meu amigo Ah, era pra aparecer lá embaixo Pronto Aí, irmão Saber que você aprendia rápido Aí, ó Vamos dormir juntinho no motel Sai fora Isso aqui é motel? É Caraca, segura a caixa Ah, mas quem pegou a arma fui eu Caralho, tá sem bala Fudeu, 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 viado Ah, bugou, véi Até eu veio um Ai, que azar Dá murro, dá murro Dá murro, dá murro É no murro, mãe Tem que sair Aqui Vai Ah, o filho do aégua Eu não vou cair, eu vou cair O que você tava esperando? Por que você já não ressurgiu, véi? Eu não Porque eu pensei que tinha batalha do burro Não, pior que eu dei quatro socão nele Ele não caiu, véi Mas eles notearam Não, Cláudia, corinha Dá pra cair do lado Ele tá nível baixo Caralho, tomei tiro no alto Tá rilando o kit aqui em cima Ele tá rilando o kit aqui em cima Jota, eu vou te falar O que que esse cara tá, mano? Com medo Com medo Tá os dois, tá os dois comigo Tá os dois comigo Não, não, não morre não Não, não morre não Que eu não tô bem pra te ajudar Eu vou morrer, eu acho Consegui correr, consegui correr Calma Não fica não Daí eu piquei sem pra ele não Corre lá Ele não é só um YouTube Tá marcado Ele tá no marcado Ó, vou marcar ele Perfeito, Jota Perfeito Vou impressionar ele Vem, vem, vem Boa Tem mais um Boa Só que eles não tinham morrido ainda, né? Um morreu duas vezes O outro não Mas tá bom Já tô de Júpiter e um Essa aqui vai ser 15 kills Confia Meu irmão, confio, pô Vambora, pô Mano, se ele quiser cair aqui Ele vai querer cair pra Ressar o amigo dele Ele caiu na aberta Essa é a direção Caiu ali, ó Tá muito longe Ele tá morrendo de medo Coitado Vai galagrecer o padrão aqui Não, ele vai jogar de boa Ele vai até dar o tempo dele Voltar aqui Ressar esse amigo dele aqui Ó, meu, o dash tá recarregando Mais rápido Coisa boa Procação ali, hein, Jota Aonde? Não, cara Não vamos não Vamos não Vamos pegar esse cara aqui logo Vamos pegar esse cara aqui logo Pera aí Deixa eu continuar lootando Minha arma tá lisa, lisa Pelada Do jeito que vem ao mundo Aí, tá pronto Tá excelente 8x aqui Cara, ele tá Ele tão Como é que diz? Ele tá aqui, Vitor Ele tá aqui Ó, passou, Vitor Tá pra cá, na garagem Já vi ele Tá correndo, Vitor Tá no vermelho agora Jatinha, você tá longe Tá correndo muito Pode vir, pode vir Pode deitar De rato louco Ele tá sem item total Tá aqui, ele, ó Jatinha, Jatinha Bom, tranquilo Paca ali em 5 É o B, ó, foi, virou Esse daqui não volta mais Vitor Vitor, se achar uma barra Eu tô de corte Reloadando, eu tô indo Tinha cara nessa casa aí não O que é que é aquilo ali? 4x? 4x? Não, eu vou querer. Meu coletezinho já tá quase roxo, viu? Bora lá, bora lá. Vamos, time complexo ali? Ali, ó. Vambora. Ó, o cara tá caindo. Não esquece esse cara. Vamos ver se a gente achou uns itens melhorzinhos ali. Vai cagar já uma barzinha. A gente tá ali na vez quatro, hein? Ó, o cara caiu no meu aberto ali. Tá aí, ó. E você, Cuidado? É, essa... Essa parada de andar, atirar, parar, atirando, não dá... É a move, né? Tem que ter move. Ah, não. Esse aqui tem uma bar, Vitor. É essa bar, tá vendo? É essa que a gente tem que pegar. Quer ir nela? Bora. Vamos aqui pegar o barco aqui, ó. Já achei eles, já achei eles, Vitor. Vem, vem. Tá aqui, ele. Cara de pata ali, ó. Cara, e esse carro aí, véi? Relaxa, pai. Vamos dar uma volta de barco agora. Ah, negativinha? Aqui, aqui, ó. Escutem passos já, hein? Aqui, tá aqui, ó. Prazer aqui, ó. Não atire nem não, calma. Tem que fazer a boa pra pegar o loot desse... Desse, dessa fantasma aí. Amor, tô... Tô trocando, baby. Vem, vem. Pode vir, pode vir. Tem loot, tem loot. Espera, espera, espera. Espero que eu tô no negativo aqui. Muito boa. Matou, tá? Marquei, marquei, marquei. Vai, dá bom. Tá no container, tá no container. Tá de barra, tá ele. Tá de barra. Boa. Boa, tá aqui, Vitor. Aqui dentro. Eu vou aproximar, mano. Onde eu morri, onde eu morri. Exatamente. Tô descontento. Tá ali, aí, ó. Ali, 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 ó. Não, ali, é o braço. Acho que ele levantou, acho que ele levantou. Hum, ficou invisível. Quando ele ficar visível, melhor coisa é ficar parado. Não canta aqui. Você tá aí com a informação dele. Os caras tão trocando, ó. Ele é a fantasma. Foca na fantasma, tá? Eu tô acostumada. Aí, ó. Restaurem as shields. E aí, ó. E lá? Childe, só um shield. Estou ocupando com bandido. Que que fazer não? Esperar essas trocações aí, ó. Cabe quietinho aí, esperar as trocações. Só para aí, para aí dentro, para aí dentro, para aí dentro Melhor Ó, tem um guarda ali já Tô no meio da battle, ó Ele é aquele ali, ó, que tá dentro do container Cuidado que tu tá dando o pixel pra direita aí, ó Deixa o cara vir aí Fica mais pra dentro do container Aí, boa Puta que pare Errei a granada Ela tá invisível, tá? Jatinho, tô achando que você foi de base, viu, mano Dá 7 segundos É do time dele aí, ó Eles tão dando muito dano, velho Você tá de colete azul Cara, ele tá um pouquinho estranho NT Tá bom Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom Acabou o Cedas, quer jogar a última? Não dá, dá pra ir Dá pra ir Tá bora Dá pra ir Que merda, mano Que merda, mano Vai, Dali Dali Rapaziada, eu prometo não decepcionar vocês agora Agora vai ser 10 Ei, deu duas vitórias, duas derrotas Tá equilibrado Quem forrou, forrou Quem não forrou, não forrou, né? É É Ah, porra Facilei ali, pô O cara deu muita sorte também ali Puxa, ele me deu um HS de bafo Fiquei com um de vida, mano Ai, mano Esse jogo tá muito bom, viu, véi Gostosinho Gostosinho Recuperei meus pontos É É isso, mano É porque essa forrada aí Era pra ser invertida Agora, Jota Pra você ter uma ideia Quando a gente não ganha Tá pagando mais Do que quando a gente ganha Como assim? Tipo Vamos por Se você é minoria Você recebe mais, tá ligado? Ah, sim, sim Aí depois que nós ganhamos duas Aí os cara já começou a apostar Que ia ganhar de novo Aham Aí já paga invertido Yuhuu Isso faz mil pizzas Deliver Essa é magzinha Eu gosto dela pra dar fuga, mano Ou fazer um rush maluco Igual pro Sism Tem hora que Qual que é o boneco que mais tem vida? Ou não tem isso? Como assim? Tipo Todos os bonecos tem a mesma vida Ou tem boneco que tem mais vida? Tem boneco que tem mais vida O Braza tem mais vida O Pato tem mais vida Muita gente tem mais vida Nessa, cara? Agora Fantasma Cypher E outros personagens São personagens mais frágeis Porém Tem habilidades mais roubadas Como a própria fantasma Vamos cair aqui, Vitor Vamos cair carne, velho Não, porque tá indo muito do olho Ele vai ser na sorte É, agora Tô de bar em M4, hein, velho Opa, errado Era pra bar Vou achar uma ajuda Porque eu te dou Bar em 8x Nice Baixa e baixa E bar em 4x, Vitor Já relaxa Pode dropar essa bar se quiser Bar em 8x, Vitor Bora Essa é a partida, tá? Isso é bom ou ruim? Não, é bom Oxe Que é melhor que isso Bora se bora Agora pau no lamba E mulher no chora, viu? Venha, venha Então, venha pra onde? Aqui, ó Vem com mim Vou pegar alguém Corra, já vai pra lá, é? Corrupei um Tá escutando Ai, um carro Tá escutando os barulhos dos tiros, né? Vitor, não tá legal aqui não Fica aí mesmo Muita gente aqui, irmão Dá pra nós ficar só Tem um pouco pra ali acertar Tá legal aqui não, viu? Nossa, que de longe Só prejudicando os cara Quer saber? Vem por aqui, ó Que a gente pega negativo E já sai lá dentro Vem, vem Vem A gente vai pegar na boa Porra, o cara tá debaixo Cuidado com aqui, ó Vamos aqui Ó Ele caiu Caiu a fantasma aí, ó Vamos botar Qualquer coisa eu tenho A gente fica invisível Caralho, se ele fosse a 4x Eu ia te matar do cara, mano Vitor, ele sabe Tem um brasil aqui Ele sabe que tá aqui, a gente A gente tá aqui, tá? Eu mato ele em 13 segundos de novo Aonde? Achou? Achei, mas não matei Vamos mover aqui Ele tá aqui, ó É um fantasma E um brasil Vou marcar em 3 segundos Pô, mano, essa 8x Ela é muito complicada É, ela é muito lenta Ela é muito lenta É melhor jogar Não Bem-vindo, bem-vindo Vamos pegar esse cara, mano Estou pedindo Boa Não atira Não atira, não atira Não atira Vamos pegar ele no 3, 2, 1 Ah, é hack, é hack, Victor Hack Hack, o cara é hack, é hack, é hack É hack, é hack É hack, é hack Como você sabe? Ele me matou invisível Acho que não é hack não É hack, é hack, é hack É hack, é hack É hack, é hack Eu tava invisível Ó, quer ver? Vou cair no mesmo canto, ó E eu levei só o HS Ele me matou invisível Mano, acho que ele tá lá em cima, hein Ou já tinha É, ele tá lá em cima Eu tava invisível Não tinha como não É impossível Ele pegar a informação De que, por exemplo Eu tava ali invisível, entendeu? Tipo Tem o mais Tem o mais top jogador Cara, tem um HS nele E ele não morreu Vai já atacar colete muito forte Tô botando pra Você aí, mano Vou tentar ir pra aí, tá? Fiz, mano Vou tentar Hack ele Derrubar, derrubar ele Derrubar o hack, derrubar o hack Derrubar o hack Caiu aí, caiu aí Vitor, derrubar o hack Aí a gente tem que jogar junto No Roda S-A Esse arma é difícil do carai, meu irmão De jogar essa barra 95, velho Vitor Vamos jogar junto Vamos jogar Vai pra lá, vai pra lá Ele Ele sabe onde é que a gente tá Ele sabe onde é que tá aqui Eu tenho Não, esquece da cara pra ele Eu tô morrendo Ele só dá HS Ele só dá HS Sai, deu, é Beto Vem pra cá, onde eu tô? Caraca Cuidado Cuidado, tem que dar Ah, velho Tô outro cara aqui Esse não, é o Caio Passa pra esquerda Vai passando pra esquerda Vai aparecer vários duos Mas tu vai encontrar ele Porque ele tá fazendo muito aqui Passa pra direita Na verdade Que eu tô passando pra esquerda Eu não achei não Passa pra direita Ó, tô no Zé da manga Pode passar, tu vai ver Eu tenho certeza absoluta Pode denunciar, rápido Ó, tá aqui ó NDC, NK Eu achei Ele tá indo com o LZ, ó Ó É hack, é hack, é hack Ah, vale muito hack, velho Afinou uma ego, velho Passa aí, tu tá vendo ele? Não LZ? É o Caio? É NDC, NK Tá vendo? Pode ver aí, ó A mira dele gruda, ó Pode ver a atenção É hack, pô Ele, tipo Como ele Eu já descobri Só por ele ter me matado Invisível, entendeu? Aí, ó Tá com 9 kills já, ó Desgraçado Ai Merece uma rola de plástico No correio dele Que raiva O spec do jogo é bugado, né, mano? É, um pouquinho É muito raiva Quero ver a trucação do homem Só, ó Tu quer identificar um hack nesse jogo? É muito fácil Se ele tiver atirando no cara O cara der um dash Ele não errar nenhum tiro É hack Porque o dash, ele quebra a mira Não tem como É impossível O cara acertar todos os tiros Quando alguém der um dash, entendeu? Ele tem que parar de atirar Ou ele Acerta um ou outro Só que ele saca Ó, já vi o cara lá O carro não pega Mas deixa o cara descer do carro Ó, deixa ele atirar E não vai atirar Que ele saca Ele tá atelando Olha aí Olha como é filha da puta, né, viado? Será? É É, ele tá vendo ali em cima Ele saca A gente consegue atalar ele, ó É hack, gente É hack Eu tô vendo aqui o chat do Vitor E eu usar DM Se quiser não pagar aposta Tenho certeza absoluta Ó, aí, ó A mira puxando já Ó, aí, ó Ó, ó Pinoa, hein, Jota Pinoa, hein, Jota É hack, ó Ó, tá vendo? Eita porra Ele ligou ali, ó Daquela hora Ele ligou, ó É hack, pô Aí, ó Não tá vendo o cara, ó Matou o cara por fora da ult, ó Tá vendo? É hack Telador, é? Tá maluco Ele é muito hack Só denuncia aí, Vitor Quase não Ele estava de botar Aqui foi Ele fica fingindo, pô Ele fica fingindo que não é Ó, o cara ali na direita O MKL Olha isso agora Ó, vai tirar Tá bom, então, irmão Amanhã, se você for jogar Com certeza Você me avise Pelo jeito Aí amanhã Eu ia abrir a livezinha agora Mas hoje eu não tô cansado Já fiz muita live E sete horas hoje Já foi muito conteúdo Gravei bastante lá Mas amanhã, se você quiser Eu abro a live no horário Também com você aí Com certeza Valeu, meu mano Jota Com o Jota, meu irmão Beijo pro chat aí, ó Paus nos pulsos Paus nos... Nunca escutei isso na minha vida Bora, né? Esse é o novo balanço Colocar aqui pra logar Mas isso é o que eu estou 400 Sempre deixa É o novo balanço Porque eu vou falar É o mesmo